É com grande satisfação que eu recebo aqui na Coda Evasso hoje o grande deputado federal Newton Júnior. Ele está aqui hoje assinando um termo de doação de um trator e um empreendimento agrícola que é uma grade aradora. Então, deputado Newton Júnior, é com grande satisfação que enquanto superintendente da Coda Evasso eu faço esse tipo de entrega. Realmente há quem precisa, gerando emprego e renda. Esse trator, essa grade, vai atender uma comunidade que de fato precisa e que de fato contribui para o Brasil real. E por esse motivo nós atendemos o pedido do vereador Wando Pérez, juntamente com todo o nosso MDB em Capitão Enéas. E eu quero só agradecer você pela recepção e parabenizar pelo trabalho aqui na Coda Evasso. Sempre à disposição. Bem, meus amigos e minhas amigas de Capitão Enéas, especialmente essa maravilhosa comunidade de Poço do Pedro. Nós estamos reunindo aqui a comunidade toda, os representantes de toda a região, de vários distritos, para mostrar o nosso compromisso com a cidade, o nosso compromisso com o Capitão Enéas. Nosso ex-prefeito petróleo dele está aqui, o vereador Wando Pérez está aqui conosco, que representou esse pedido. Foi a Brasília conosco para brigar por isso, mas também a nossa presidência da associação aqui, que lutou para que isso se tornasse uma realidade. Juntamente com o deputado Tadeuzinho, nosso grande parceiro na Assembleia, representado aqui hoje pelo Jurandir. E o nosso partido na cidade, o MDB, que eu quero agradecer o Pricitão, que é nosso presidente, que reúne todos vocês, nossos homens e mulheres de bem, que estão permitindo transformar em realidade a entrega desse trator e esse implemento, essa grade para a comunidade. Viva a Poço do Pedro, viva a Capitão Enéas! Viva!